O suco de laranja com maçã e eu também adicionei umas rodelinhas de gengibre Gente, essas frutas são muito benéficas para a saúde ocular Devido aos seus conteúdos nutricionais antioxidantes Sim, gente, ele contém vitamina A E essas frutas, tanto a laranja quanto a maçã, elas contém vitamina C E é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células dos olhos Contra os danos causados pelos radicais livres Isso pode reduzir os riscos de doenças oculares relacionadas à idade Como a degeneração macular Contém carotenoides A laranja e também a maçã, elas contém carotenoides Olha eu errando o nome, gente Mas assim mesmo, né? Que são compostos encontrados aí na mácula do olho E desempenham um papel essencial na proteção contra a luz azul nociva E na redução do risco de degeneração macular relacionada à idade e até a catarata Também possui antioxidantes Já falei da vitamina C, né? Mas ele possui mais outros antioxidantes Que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação nos olhos Esses antioxidantes podem ajudar a preservar a saúde ocular E também a reduzir o risco de doenças oculares Você sabia também que tanto a maçã quanto a laranja são frutas com alto teor de água Que podem ajudar na hidratação do olho? Já ficaram com o olho seco? Já viram tanto que é ruim ter olho seco? Pois é Essas frutas ajudam a manter a saúde ocular O olho hidratado Ajudam a prevenir citomas de olho seco e irritado Reduz riscos de doenças oculares A inclusão desse suco aí na sua dieta equilibrada e saudável Ajuda a reduzir o risco de várias e várias doenças Como eu já falei, né? Degeração macular relacionada à idade Catarata Doenças oculares relacionadas ao envelhecimento Olho seco, irritado Enfim, gente, são diversos E pra preparar é muito fácil Você já vem acompanhando aí Basta você liquidificar Uma laranja, tira a parte branca Um corto, uma maçã e adiciona uma rodelinha de gengibre Que é pra deixar mais forte Um show aí de imunidade, né? Uma borra de imunidade Levantando a imunidade E aí adiciona 200ml de água e liquidifico Eu gosto de coar Mas tem gente que não coa Aí fica ao seu critério, né? Dizem que quando não coa Os benefícios são maiores Enfim, mas se você conseguir beber sem coar Você bebe, né? Quem sabe os benefícios também não são maiores Aqui em casa só vai assim, ó Coadinho E esse suco é uma delícia E aí